A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 32 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus Agora Senhor conforme a tua promessa podes deixar teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel Querido irmão, querida irmã Hoje a igreja começa a viver esta semana com a celebração da apresentação do Senhor Visto do lado de Nossa Senhora, o dia de hoje é chamado Nossa Senhora das Candeias Nossa Senhora da Luz Porque Maria levava nos braços o seu filho e Simeão vai dizer que este filho é a luz Hoje em tantos lugares do mundo, os religiosos e as religiosas Renovam seus compromissos de serviço a Nosso Senhor Levando ao altar uma vela acesa para expressar a sua consagração, o seu serviço a Deus Hoje em tantas paróquias se realiza a posição das velas Quarenta dias depois da celebração do Natal Nós queremos entrar em nossos tempos Levando estas velas nas mãos As luzes acesas Desejando que a própria luz de Deus Esteja acesa em nosso coração Desejando que as trevas Eventuais que possam existir em nosso coração Sejam expulsas E sejamos então iluminados pela presença salvadora de Nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus nos dê a graça De estarmos suficientemente abertos Porque a parte dele é feita E nenhuma treva pode resistir diante da luz Que é Nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto